Música Quando o oito se deu a praça, Vila Franca deu o gado, Santarém, Deus Campino, E ao coxete foi por cá, Reuniu o Ribatejo, Discutiu a comissão, Todos mostraram então, Ver satisfeito o desejo, Porto Alto teve em sejo, De brindar com ganha e raça, Lisboa cheia de graça, Foi presidente e falou, Como por votos ganhou, A moita se deu a praça, Montijo foi filhoteira, Cheia de anúncios e fama, Chamusca deu os programas, Anunciando a Altaneira, A ruda foi a primeira, A ter lugar reservado, E o sol ficou esgotado, E depois por trás a prestos, Salvaterra deu cabrestos, Vila Franca deu o gado, Curuxa para esse dia, Deu barretos e calções, Samora deu risporões, E brindes com bizarria, Com legão, com alegria, Ofereceu cavalos finos, E para manter os destinos, Pampilhosa deu pampinhos, E para não fugir dos trigos, Santarém deu os campinhos, Na moita a praça se encheu, E o sol brilhou lindamente, Almeirinho esteve presente, E lindas flores ofereceu, O cartachos que a potes deu, Como estava anunciado, E para se pôr-lhe a seu lado, O espada foi o pagueiro, E o canho foi cavaleiro, E o bochete foi forcado, E o canho foi cavaleiro, E o bochete foi forcado,